Me encanta, molinete, velho Esse é grande, pelo jeito Cadê ele? Na ponta da vara Ó, ó, ó Opa Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ó, ó Eita Olha o bichão aí, ó Aí, ó Tira, tira, porra, homem Meta a câmera na cara Aí, ó, bichão aí, ó Rapaz do céu Ó o tamanho do piau, homem Tá doido? Vai pro frito